Olá pessoal, então hoje nós estamos aqui para esse evento, a ciência no circo. Essa foi uma agroverdade muito especial que nós tivemos a coragem de trazer 300 crianças da rede municipal de Araguaína para um circo, para ver circo e ciência, tudo de uma forma muito lúdica. A gente está num ambiente que é formado por um circo, com palhaços, com teatro, mas falando coisa séria através de brincadeiras. E a gente vê que traz um aprendizado muito grande, porque a gente não traz a criança nesse momento só para dar a gargalhada de um nariz de um palhaço, mas para ter o conhecimento daquilo que ele até consome no dia a dia. E o teatro, o circo, faz parte do imaginário infantil. Então essa relação entre universidade e sociedade, no caso as escolas, ela contribui para que a universidade chegue mais próximo das escolas. Nós consideramos realmente importante essa interlocução, esse diálogo com as escolas, com a comunidade. Isso na prática é fazer com que os nossos alunos de graduação tenham uma formação de qualidade conectada com a realidade da comunidade que a gente vive. Esse aqui é um momento ímpar para nós, de dedicação, onde a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia traz a educação básica como temática. Então é a universidade indo até essas escolas e trazendo para a comunidade, trazendo em campo aberto aqui na Beira Lago, dentro de um circo, unindo a cultura, unindo a ciência e a gente aprendendo, nós também. Eu estou aprendendo muito aqui hoje, estou adorando participar. Parabéns a todos vocês. Para vocês fica a lição do dia. Vamos conhecer melhor o agro para saber o que realmente ele representa em nossas vidas. E agora nós encerramos aqui a atividade com a peça, o Cão Denado com o Chaves. E aí, obviamente, que eu pedi para o Chaves encerrar. Fala aí, Chaves. Esse é mais um Agroverdades... Esse é mais um Verdades... Não, deixa eu ensinar. Chaves, esse foi mais um Agroverdades... Esse foi mais uma ciência do Agroverdades. Não, não, Chaves. Pelo amor de Deus. Ajude aqui, ajude aqui. Chaves, esse foi mais um Agroverdades no Ciência no Circo. Esse foi o Agroverdades na Ciência da Verdade e... Meu Deus do céu, gente! Chaves! Pô, Chaves! Não, Chaves. Seja um menino educado. Seja, não. Fala, não. Fala, sério. Você quer ser, você não é um menino educado, bonito. Então fala corretamente. Então vamos lá. Valendo. Valendo. Esse foi o Agroverdades no... Ciência no Circo. Ei!